Agora falar do Santa Cruz que terminou a rodada em décimo primeiro depois de empatar com o Icasa no Arruda. E o novo técnico Oliveira Canindé viu de perto, olha, vai ter muito trabalho pela frente, confere. À beira do gramado, a novidade era Adriano Teixeira, o técnico interino bom de gogó. Oliveira Canindé, o novo técnico do Santa Cruz, estava de camarote vendo tudo. E viu o Tricolor quase fazer o primeiro, se não fosse a defesaça do goleiro do sato. Nesse lance, o árbitro marcou o pênalti em cima de Domino Fires. Léo Gamalho foi para a cobrança e não deu chance para o goleiro do Verdão. Canindé gostou, viu? A reação do Icasa foi rápida. Lucas Gomes arrumou espaço para fazer um golaço. O goleiro do Icasa estava inspirado, fez duas defesas importantes. Depois, Dodó mandou esse chute, Thiago Cardoso não deixou passar. O segundo tempo do jogo foi bem enorme. A torcida Tricolor estava impaciente. Arrumou o Léo Gamalho. Bateu ali no braço do jogador do Icasa, mas está valendo na sequência Danilo Pires. Quem atacou com perigo foi o lateral Tone. Fim de jogo, 1x1. Depois da partida, torcedores ficaram revoltados com o empate e protestaram na porta dos viciários do clube. Sobrou para o atacante Flávio Caçarrato. Vamos ver o vejo, o vejo, o vejo do vejo de Santa Cruz!